Sentiremos mal Lavou suas pétalares Escutando os gritos e rugidos Da lei ou enfurecida Seu olhar é estelar Brilho infinito As esferas Que espelham o mar Pura água e sal Forte do meu ser azul reflexão As tuas paredes não me prendem só Quero viver dentro dessa imensidão Nunca apagarei seu sol Esse brilho intenso que me arde E aquece meus sentidos Pintarei o seu luar Eclipse vermelho Minha alma Reflete em seu olhar És a deusa mais bonita Dentre os deuses e seres que podemos ser Lábios que me beijam O incêndio de eu querer ficar A flor de te faminta vem me acalmar Ó flor de te faminta vem me acalmar Ó flor de te faminta vem me acalmar No seu jardim Ó flor de te faminta vem me acalmar Pétalas porcelana Imersos dessa lírica Três palavras um furacão De antemão nossa química Alimentos são vísceras Meu deleite e sua estima vem me acalmar Quero bem No seu jardim Floresci Enraizei na sua terra fértil E o meu adubo é o teu néctar A flor de te faminta vem me acalmar A flor de te faminta vem me acalmar A flor de te faminta vem me acalmar Y da mais A flor de te faminta vem me acalmar A flor de te faminta vem me acalmar A flor de te faminta vem me acalmar E aí